Um terceiro caso de covid-19 foi confirmado no Brasil. O governo diz que não há indícios de circulação do vírus aqui no país. Mais um caso de coronavírus foi confirmado no Brasil, na cidade de São Paulo. Portanto, segundo o Ministério da Saúde, são três casos confirmados da doença até o momento em todo o país, todos na capital paulista. Ele é um caso de um paciente de 46 anos, do sexo masculino, ele é de nacionalidade colombiana, residente em São Paulo. Quando a gente fala que algumas vezes é difícil você pautar por países, por conta desta mobilidade que as pessoas fazem. Esse paciente ele teve na Espanha, da Espanha para a Itália, da Itália para a Áustria, da Áustria para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil. Um outro possível caso confirmado da doença, também na capital paulista, aguarda exames de contraprova. Segundo o Ministério da Saúde, todos os pacientes foram contaminados no exterior e não há elementos que indiquem a circulação do novo coronavírus no país. Até o momento, são investigados 531 casos suspeitos para a doença. E nesta quinta-feira, entidades ligadas à saúde de todo o país, como o Fiocruz e o Conselho Nacional de Enfermagem e Odontologia, vão se reunir para tratarem do assunto. Nós vamos reunir todos, dar o papel de cada um, colocar todos para juntos pensarem e exporem os seus pontos de vista. O nosso sistema é muito capilarizado para que todos entendam o papel de cada um.